Aqui o cara nem me viu ainda, mano, ó, toma vacilão, olha aqui galera Ah, morre logo, rapaz, vai de conversar fiada aí, vamos recarregar nossa arma Cara, eu quero soltar o tigre, mano, porque eu não gosto de deixar os animais presos, só que eu não quero soltar ele pra ele me pegar, entendeu? É pra você fugir, beleza? Eita, deixa eu ver, deixa eu ver Soltei ele, será que ele vai vir pro meu lado? Eita, ele já tá vindo já, mano, sai fora, sai fora, tigre Ai, 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 ai Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Para mais um episódio aí da nossa série, mano, vamos dar continuidade aqui Hoje nós estamos no offline, galera, vamos... Aqui é, ver se a gente tá precisando de munição, né? Aproveitar e recarregar todas as munições aí Pra gente tá fazendo mais uma missão aí hoje, galera Desde já, eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortale... Eita, mano, 31 minutos Conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo o canal, mano E você que tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos olhar aqui, mano, tava pensando em trocar essa sniper porque ela parece ser fraca, galera Só que eu acho que ela é a mais forte que tem, ó Quer ver, ó, comparar, vamos comparar Tá vendo? Ela é mais forte, cara É a sniper mais forte Vender aqui, o que a gente pode vender? Opa, ganhamos 71 mil, cara Bora lá fazer a missão, mano Se você não viu o último episódio que foi no online aí O último episódio da nossa série foi no online com o Lucas O link tá aí, galera, junto com o canal do Lucas Pra você tá dando aquela conferida lá E se inscreve no canal do Lucas, galera Vamos ajudar o Lucas a chegar a 10k esse ano ainda Será que nós conseguimos? Vamos lá, galera Vamos marcar aqui, ó A gente vai fazer hoje uma missão da Amita, cara Vamos fazer essa missão da Amita aqui, ó Eu acho que o A é da Amita mesmo Não tenho certeza, não Eita, tem uma travadinha ali, hein Eu acho que o A é da Amita mesmo, cara Tem até uns soldados ali do exército Do caminho dourado E aí, brother? Eita, águia, águia, águia Eita, desceu, foi ali, mano O que é isso aqui? A águia é um dos piores animais Eita, inimigo, mano Deixa embora, deixa embora Esse caminhão aí não faz muito mal, não Olha, tem tartarugas aqui, galera, ó Ai, viado Ai Ai, bande viada da mãe Tem mais um? Ah, bande viado Pegaram pelas costas, né Vamos esfolar eles aqui, galera Caramba, mano Que susto Bicho encapetado Pegou a gente aí pelas costas Já vamos aproveitar e esfolar eles Porque aí, se nós estivermos, é Precisando de peles Ou até de iscas Nós vamos ter aqui agora, né Beleza Vamos embora, mano Os bichos desgramados, velho Recarrega aí, Jay Cara, eu espero que eu não encontre um TIG encapetado Eita, o Ratel, mano Ó o Ratel, ó o Ratel Esse daqui é bravo, galera Já era Já era pra ele, mano Pele de Ratel, galera É uma pele difícil de encontrar Por isso eu já vou aproveitar e pegar ela aqui, mano Aqui eu creio que não tem nada, não, né Vamos destruir essa propaganda aqui de pagaminho, ó Tirar isso daqui Beleza Ali, ó, tem um lugar pra gente... Olha a cachoeira, galera Que lindo Os gráficos do Far Cry, galera Eu acho muito top, mano Eita, tô escutando barulho de águia Olha ela ali, ó Águia não, né Dragão Porque... Esse jogo é meio exagerado O tamanho dessa águia Mais de 2 metros de... Envergadura, mano Tem um Arpel aqui pra gente tá subindo Aí, Jay Essa águia tá querendo me atacar, velho Certeza Galera, muito obrigado aí Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos, mano Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo Nós estamos com 93 mil e uns quebradinhos Muito obrigado aí Tamo junto, galera Agradeço esse apoio aí que todos vocês tem dando E breve, breve, galera Não vou mentir, não Breve, breve Vai ter sorteio de jogos aqui no canal, hein Se liga aí Já vai preparando seu PC Eita Será que é inimigo ou amigo? Nossa Ah, é inimigo, é inimigo Olha o tigre aqui, cara Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui o cara nem me viu ainda Ó Toma, vacilão Olha aqui, galera Ah, morre logo, rapaz Bate conversar fiado aí Vamos recarregar nossa arma Cara, eu quero soltar o tigre, mano Porque Eu não gosto de deixar os animais presos Só que eu não quero soltar ele pra ele me pegar Entendeu? É pra você fugir, beleza? Eita Deixa eu ver, deixa eu ver Soltei ele Será que ele vai vir pro meu lado? Eita, ele já tá vindo já, mano Sai fora, sai fora, tigre Ai, 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 ai Vou subir nessas aldeltas aqui Vou subir nessas aldeltas Ai, ai, ai Cuidado, tigre Galera, esse tigre vai querer me matar, mano Ele tá debaixo das aldeltas aqui, ó Tá aqui debaixo, mano Ó, ó o rugido dele Nós estamos quantos metros aí? 400 metros aqui da missão da Mita Isso, vai embora, tigrão Vai embora, tigrão Vai embora, tigrão Vou pegar essa planta aqui Eita Ai, 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 ai Sobe de novo, sobe de novo Vai embora, tigre Bicho demoniado, velho Isso, vai embora Vai embora Pode ir embora Eita, ferro, velho Vou matar Vou ter que matar, hein, galera Eu não queria matar ele Será que tá pegando nele? Corre não Corre não, viado Corre não Volta aqui Vacilão É um trouxão mesmo, né, galera Vamos embora, mano Lá fazer a missão da Mita Salvamos o tigre E o tigre tentando matar a gente É foda, cara Foda não, né, galera É o extinto animal Tigrão Bravão Eita Eu espero que eu não encontre mais nenhum inimigo aqui, não, mano Animal Selvagem Eita, esse comboio é da ira de Pagan, galera Da ira de Pagan, aí, ó Cadê eles? Eles estão passando lá na frente, lá, ó Ó, tá escutando o rádio? São três carros que ficam andando, galera Com armamento fortemente pesado Olha lá, eles passam lá na frente, ó Deixa embora, mano Porque eu não consigo encarar eles sozinhos, não Vamos remover essa propaganda aqui Vocês estão percebendo que agora, galera Eu não tô pegando baús, entendeu? Tô deixando pra pegar depois Ai, ai, não me vê, não Ai, tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui, ó Ó, se liga, galera Vai ser no stealth, ó Vai ser no stealth Vai ser no stealth Ó, se liga Toma, vacilão Já era Beleza, galera Agora onde a gente sobe, mano? Vamos ter que dar a volta aqui por cima Galera, não se esqueçam de estar deixando o like aí, mano Vamos ver se a gente consegue bater uma metazinha aí de mil likes Será que é muito, mano? Eu não Vocês são foda, galera O apoio na série lá, Vida do Crime Que sai um dia sim, um dia não Tá muito top Hoje tem Vida do Crime, galera Hoje, seis e meia, tem Vida do Crime, mano Se liga aí no canal que já, já tem Cara Eu tô escutando o rugido, mano Ai Será que ele me viu? Ele não me viu, não, cara Ele matou um bicho aqui agora, ó Deixa ele embora Estamos chegando aqui na mita já Olha aqui Ele matou um tapir malaio aqui, ó Vamos esfolar esse tapir O rugido dele tá mais... Mano, ele some no meio do mato Olha ele lá, ó Opa, ele me viu Tem pessoas aqui, eu tenho que salvar Tem que salvar Ai, não, não, não Ai, já era pro cara Já era, ai, já era pra mim também Eita, entrou na missão da mita Caramba, foi isso que me salvou, tá E eu não acho que... Ah, desculpa Eu te interrompi Quer que eu ande dez metros atrás de você Com a cabeça abaixada? Você não viu Kirati antes da guerra Eu tinha seis anos quando meus pais disseram que eu tinha que casar Seis É esse o mundo que Sabal quer ter Só tô falando Olha, Sabal não é tudo que ele finge ser Se ele estava mesmo preocupado com as suas tradições Por que não pediu que você protegesse as estátuas de Kira? País o quê? As estátuas de Kira Polquer destruí-las como parte da campanha dele para... Afastar as pessoas do caminho dourado No momento, é essa a última coisa que a gente precisa As santas adormecidas, galera É o nome da missão aí da mita, entendeu? Pelo jeito, são aquelas estátuas lá, né? Porque o ponto tá lá, ó É, vamos lá, né? Vamos pegar esse quadriciclo aqui Eu nem sei se o tigre matou o pessoal, mano Só tá a arma do cara aqui no chão Então parece que mata... Eita, o que é isso aqui? Tem um evento de karma aqui, mano Ah, é... Refém, mano Vamos salvar o refém ali, galera Vamos salvar o refém, cara Pegar a nossa... Cadê ele? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Já era, maluco Passou por cima do refém aqui Nós salvamos ele Me devolve minha flecha aí Está livre, meu amigo Vai ficar olhando pra mim com essa cara aí? Vacilão mesmo, né? Eu tinha certeza de que já era Fico te devendo essa Pode crer Vamos pegar essa planta aqui, galera Que serve pra gente estar criando Seringas aí de cura, né, mano? Vamos embora, cara É ali mesmo, ó 170 metros Bora, vambora, vambora Lembrando que você que está assistindo pela primeira vez aí Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Tá gostando aí Da série de Far Cry Deixa aí Uma hashtag aí nos comentários Hashtag tamo junto, mano Beleza? Eita, por onde nós subimos aqui? Tem um arpel lá em cima, galera Só que não dá pra me alcançar ele aqui, ó Vou ter que começar por baixo, ó Aqui, ó Esse daqui dá pra me pegar Que isso? Segue a canta das adormecidas Caramba, eles já estão querendo destruir Eu nem cheguei lá ainda Vai, 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 vai Taca lá no outro, ó Taca lá no outro Balança, balança, AJ Vai, vai Caramba, mano Agora vai, agora vai Isso AJ é filho do Chuck Norris, galera Chegamos aqui, galera Chegamos aqui, ó Eita, mano Caramba, velho Explodiram a santa Alcança e neutralize Ai, os inimigos Aqui tá cheio de inimigos, velho Eu achei que era um amigo Eita, ferro, mano Vai, ó Eita, tem um cara da sniper Tem um cara da sniper Nossa, esse cara da sniper Não, sobe, sobe Calma, 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 calma Calma, calma Nossa senhora, velho Que isso Eu achei que era um amigo Eita, beleza Atira aí pra Anunciar Anunciar sua chegada AJ, vou dar um tiro lá então, né De granada Pra ver se mata alguém Vamos tacar umas Umas granadas lá Eita, granada Vai cair aqui de novo Vai, 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 vai Cara, essas granadas Que eu taquei Não matou ninguém Vou pegar aquele arpeu lá, galera Eita, mano Ai, ai Quero pegar aquele arpeu lá, ó Eu achei que eram amigos, galera Essas pessoas que estavam aqui Mas só que são inimigos, ó Ali, ó Ali que a gente vai, galera Agora, hein Agora, hein Isso, garoto Aqui, mano Tem como a gente descer aqui, ó Eles estão me procurando Eita, calma Não cai, não Acabou aqui Ah, tem o arpeu aqui Pra gente pegar, ó Só que não Ah, aqui, mano Que caminho, hein Era aí Vai lá Galera, eu tô prevendo Que... Ai, tem que ter mais uma estátua aqui, mano Tô prevendo que essa missão Vai ser difícil, mano Sobe, gente Sobe Eu tô dando a volta, galera Porque se eu passar por ali Onde eu passei, mano Não tem nem chance Aí, ó As santas adormecidas Será que tem como eu subir ali, mano? Eu acho que tem como eu subir ali, ó Mas com um monte É, galera Eu acho que não tem, não, cara Então vamos entrar sim, né Boa Ah lá Os caras já estão vindo já, velho Vamos pegar a nossa Metralhadora aqui Cadê? Bota a cara Bota a cara Na cabeça, mano Headshot Bota a cara, vacilão Eita 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 Caramba Calma, edi Calma, edi Calma, calma Matei dois Numa cajadada só aqui, galera Dois coelhos Numa cajadada só, hein Na cabeça Toma, vacilão Toma Cadê? Tem um ali, ó Eita Eita O que? Acabou minha bala? Não, velho Não é possível que a minha bala já acabou Vou pegar a arma deles aqui, então Cadê a metralhadora? Me dá a cara Me dá a cara Ali, ó Toma, trouxa Ah lá Explodiram a santa, galera Explodiram a santa já, mano Eles vão me caçar agora Parece que até agora Eles não me viram, não, mano Beleza, Edi Você tá no meio de uma guerra Vai e me pega Um arco e flecha, mano Pega a AK-47 aí, pô Tem que ir lá, galera Neutralizar o detonador Tem como eu passar por aqui? Tem Eita, mano O Snipe Tem o cara da Snipe ali, ó Tem o cara da Snipe ali, galera Eu tenho que tentar derrubar ele Ah lá, ó Mano Onde que esse aí tá pegando? Já era Já era pra ele Eita Ó o cara aqui Ah, velho Minha bala aqui também Da AK também já acabou Ah, desse jeito não dá não, velho A bala da AK já acabou, mano Corre, Edi Corre, Edi Mano Como que eu vou chegar lá no detonador? Por onde nós vamos subir? Tem como dar a volta aqui, mano? Parece que tem como dar a volta, galera Eu só não sei se vai dar tempo, né? Se não tem 4 minutos O cara tá vindo atrás de mim, mano Cadê, cara? Não, aqui não tem saída, não, velho Nossa Senhora E eu tô sem munição, mano Tô sem munição Solta Solta, solta, Edi Solta, Edi Pega o lança-granadas aqui Vai na sorte, Edi Aí, pegamos munição aqui pra cá, galera Toma, trouxa Já matamos mais dois, galera Mano, eu tenho que chegar lá no detonador Vem, vacilão Trouxão Onde tem munição, cara? Tem que ter munição por aqui, ó Não tem, não? Cadê, velho? Cadê esses caras? Vamos tentar chegar no detonador, galera A gente tem que ir lá e desarmar ele, mano Dois minutos Temos menos de três minutos aí Sabia que essa missão não ia ser fácil, cara Missão do modo campanha N1 do Far Cry é fácil Sobe, sobe, Edi Sobe, sobe Vambora, vamos ver Aqui, ó Opa, mano Boa Aí, desativamos o detonador, galera Estamos aqui Mas há cadáveres por todo lado Vamos pegar Eita, mano Eita, eita Sai daqui, viado Eita Ai, ai, ai Agora eu explodi a caixa de munição Olha lá Agora fica tirando aqui, ó Tá chegando reforço, galera Vai chegar reforço Olha lá, ó Lembado Olha lá Matei, matei Vem, vem aqui, ó Toma, trouxa Olha lá o carro chegando lá Boa, galera O carro já foi, mano O carro já foi, galera Eita Da onde? Da onde? Olha lá, mano Eu tenho que chutar mais aquele carro lá embaixo, galera Vai, vai, vai Pode o carro Eita, mano Isso Caramba, mano Cadê, cadê? Eu vi um Helicóptero? Helicóptero? Cadê, cadê? Eita Eu vou esperar ele parar, galera Porque se ele não parar Eu não vou conseguir Eita Olha o sniper Olha o sniper Olha o sniper Isso Cara, o helicóptero não para Eu errei o tiro do helicóptero, mano Cadê o sniper? Cadê o sniper? Mano do céu Eita, eita O sniper está me acertando, velho Eita O sniper está pegando pelas costas Ah, morri não Não creio, cara Aí, galera Conseguimos chegar daqui De onde nós estávamos já Vamos pegar a munição aqui, mano Não, cara Mano do céu Agora que eu tinha que estar Com a minha metralhadora Que eu estava com ela aqui, ó Eu troquei Olha lá, chegou mais um 22 Embarco lá, ó Toma Presente aí pra você Será que ele morreu? Não, mano Morreu ou não? Toma, vacilão Nossa, velho Desista Eu não vou conseguir matar Aquele cara assim, não Opa, opa, opa O carro, o carro Isso, o carro já foi Toma, agora você Agora sim, mano Ali subindo, galera Olha ali subindo, ó Sobe, vacilão Sobe Eu tenho que ficar esperto Com o sniper, mano Na hora que ele subir Toma Cara, tem mais munição aqui? Tem A gente tem que aproveitar Que nós estamos perto De uma caixa de munição, galera Mano do céu Ó, ó Se liga, galera, ó Mano Cadê, cadê? Eita, não Vai ter que ser aqui mesmo Achei que tinha algum Toma, trouxa Já era, já era Agora eu acho que vai Isso, é o helicóptero Agora Eita, mas cadê a arma? Cadê? Aqui, ó Opa, ó o sniper Ó o sniper Cadê ele? Cadê ele? Desce aí, desce aí, vacilão Isso, desce aí Agora eu quero o helicóptero, galera Quero o helicóptero, mano Não posso errar o tiro, não, hein Não posso errar esse tiro No helicóptero, não, cara Vai, vai, vai Isso, vai descendo Isso, galera Boa, mano Toma, trouxa Outro helicóptero? Da onde saiu aquele outro helicóptero? Velho, tem outro sniper Esse eu errei, galera Cadê esse sniper, velho? Cadê esse sniper? Tem um cara que vai subir aqui, mano Derruba o helicóptero, velho Derruba o helicóptero Só que ele fica rodando ali, ó Isso, garoto Cadê o sniper? Cadê o sniper? Aqui não tem como VZ, rapaz? Eu tô do lado da caixa de munição Tenho as melhores armas Só que tem uma péssima mira, velho Ó, ah não, cara Eu acho que não é o sniper que tá atirando Nossa, explodi tudo lá embaixo, mano Cadê, cadê? Ah, eu troquei Tem esse cara subindo ali, mano Não vai conseguir, não Daqui eu não vou sair, não, galera Se eu sair daqui pra mim é prejuízo Ó, tudo explodiu lá embaixo Ah, era uma caixa de munição, hein Será que eu consegui? Nossa! Mano do céu O cara deu um tirão aqui, ó Beleza, Sabal Agora eu tenho que acender as paradas lá, galera Os caldeirões, sei lá Não, não Não, não vou trocar agora, não Eita, foda que eu só tenho três, é Ah, não Aqui tem mais munição Tem kit médico Só tenho três granados, galera Pra atacar aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Ah lá, os caras tão tudo chegando ali, velho Toma Vamos descer aqui Vamos descer, vamos descer Eita, 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 eita Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ah, o trem é ali, velho Vai, 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 vai Não tô, não Quem tá aqui é sua mãe, filha da mãe Eita Olha o tiro tá comendo aqui, galera Olha o tiro comendo Cadê, cadê? Toma, vacilão Trouxão É a última granada, hein, galera Vamos desperdiçar, não Vamos desperdiçar, não, galera Vamos desperdiçar, não Ah, e agora? Como que eu faço pra chegar lá? Eu preciso chegar naquele outro lado ali, ó Só que eu não sei como Cara do céu Ali, ó Tem um Era, já era Agora já era, galera Eu preciso descer, mano Vamos descer, vamos descer, eita aí Vamos descer E essa missão não é fácil Bom que a gente já conseguiu um ponto de Já conseguiram salvar a missão aqui um pouco, né Ah, ali, cara Tem um arpéu ali, ó Vamos Esse arpéu tá no Achei que tava no peito da santa aqui, ó Bora Isso, galera Estamos aqui já Sério que eu fiz isso? Tinha uma escada aqui, eu não vi Eita Mão cheia de frepa agora, né, gente? Vai, desce nessa aí também, pô Eu acho que só falta nós acendermos isso aqui, galera Aí, ó Essas paradas de macumba aí Sobe, sobe Foda que tem mais inimigos chegando, mano Esses inimigos não acabam de jeito nenhum Vai, maluco Sobe Galera, não se esqueçam de tá deixando o like aí, galera Porque ajuda pra caramba, mano Ah, tem uma tirolesa aqui, mano Vai, Jay Uda, tirolesa Nossa Tirão que eu tomei, mano Vamos acender, vamos acender Isso, galera Conseguimos, galera Missão completa As santas adormecidas, mano Toma, trouxa Isso é a Nuri, né, galera Olha lá o sniper lá embaixo, mano Olha o sniper lá embaixo, ó Ó, ó Presente pra vocês Toma, vacilão Essa daí que é minha sniper Aqui, ó Tem um último otário ali, ó Vou dar um tirão nele Já era pra ele Toma Isso, galera Beleza Acabou até as munições Eita, tem mais gente Só que eu não volto nem aí com eles, não, cara Agora eu quero é sair fora daqui, ó É engraçado, hein, Jay Quando venho para Kirat Pensei que limparíamos a casa junto Esplanar as prateleiras Matar os terroristas Kirat precisa de uma limpeza de primavera Tirar o velho e etc Ser o mercenário de alguém não faz o seu tipo, meu garoto Por que acha que Amita e Sabal tentam com tanta força de persuadir? Eles têm medo de você, Jay E deveriam beber Uou, pagaminha Aqui não tem pra você, não Aí, galera Conseguimos completar a missão aí da Santas Adormecidas Eu espero que vocês tenham gostado, galera E se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal, mano Você que tá assistindo pela primeira vez Mais uma vez aí Seja bem-vindo, mano E se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo Até daqui a pouco com a vida do crime, mano Falou, valeu, é nóis Ui